Esse momento da vida que a gente percebe que talvez a forma de sucesso é quando você não deseja mais nada que você pode conquistar e tudo que você deseja não depende só de você. Eu falo isso por causa do tempo. É a única coisa que eu desejo hoje. O resto não tem nada que ninguém possa me dar que eu queira. Eu só quero tempo. Então, o que eu quero me esforçar é ter tempo para ficar com ela, ter tempo para aproveitar os meus pais ainda e conseguir curtir o que eu tenho com as minhas filhas até elas saírem de casa porque elas são criadas para isso. Eu tenho uma mulher muito forte do meu lado e as duas elas prestam atenção nisso. Eu fico feliz porque elas admiram a mãe que elas têm, elas respeitam a mãe que elas têm. Então, tempo, só isso. Quando eu percebo que não tem mais nada que alguém possa te dar e que só o tempo que te interessa é que ganhei, venci. E eu, na verdade, enquanto ele quer tempo, eu estou tentando, justamente com a agência, esse é um dos objetivos. O objetivo é que a gente possa não depender tanto mais da nossa presença física, mas para continuar a entregar o que a gente entrega, no sentido de informação sobre saúde ou levar conhecimento. Então, a agência foi uma forma de a gente tentar agora escalonar isso de uma forma diferente, sabe? Eu tenho o meu aplicativo, ele tem o dele e a gente tem planos para que toda a informação que a gente acessou, tudo o que a gente aprendeu em termos do que a gente construiu, possa, de alguma forma, ser passado para frente, possa suceder ou ter um sucessor. Então, esse é um desejo muito grande. E eu acho que a gente não vai se ver nunca sem botar a mão no consultório, abrir a porta e falar, próximo paciente, por favor. Eu acho que não tem como. Não quer parar, né? Eu não vejo o Paulo sem ser médico e falar... Ele fala, não, estou cansada, vou atender menos. Quando eu vejo, ele encaixou seis pessoas. Já tinha seis ali, ele pôs mais seis. Porque ele falou, não, mas aí, estar aqui em São Paulo não vai estar mais. Então, eu acho que o nosso objetivo é ter saúde para continuar fazendo o que a gente faz, porque a gente é muito feliz fazendo o que a gente faz. Poder reduzir um pouco do ritmo, porque é insano. É insano. E para isso, quando a gente costuma produzir muito, 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 se eu simplesmente reduzir o ritmo e falar, ah, vou... Eu acho que eu adoeço. Então, eu tenho que falar assim, eu estou reduzindo o ritmo, mas isso aqui está rodando aqui, isso aqui está rodando ali, isso aqui eu substituí por isso. Eu acho que é mais forte do que eu não fazer nada. Então, hoje, o que eu estou tentando construir é o tempo que a gente quer, de certa forma, em forma de trabalho. E também deixar para a clínica um legado para eles continuarem. Porque a gente, com cinquentinha, vai conhecer o mundo inteiro, fazer cruzeiro de vamos fazer uma volta ao mundo? Vamos, amor, vamos. Vamos fazer tudo que a gente não pôde fazer, porque a gente começou a trabalhar muito cedo, eu comecei com 14 anos, foi muito difícil. Então, as coisas que as pessoas viveram, a gente não viveu. Sabe viagem de formatura? A gente não viveu. Então, a gente quer viver, mas eu não quero viver isso com 80 anos, uma gôndola... Onde não aproveita mais, né? Olha a Veneza como é linda, eu estou dormindo. Eu quero estar no balacobaco, sabe? Eu quero poder sambar. E eu quero fazer isso com as coisas. Performar nas férias, né? Porque senão não tem graça. Exatamente. E, gente, para liberar vocês, para a sexta-feira do namoro... Para a sexta do namoro, né? Porque é importante, se eu soubesse disso, a gente nem tinha autorizado esse podcast de sexta-feira aqui. Mas, para acabar aqui, poxa, eu queria que vocês pensassem, assim, numa declaração que você pede fazer um para o outro. Para começar a sexta-feira bem, Muz. É. Olha, estou tocando a bola para você sem goleiro, viu? A gente já ia se canagem comigo. Vocês já viram esse homem se declarar? Eu já vi. Eu começo primeiro. Você começa para não acabar. Porque, se não, o negócio vai ser... Ele vem aqui, lança um shake... Tem certeza que vai começar? E eu faço batatinha quando... Entendeu? É verdade. Tem que ser primeiro. É porque ela é pragmática, amor. Tá vendo? Até me emocionei aqui com o microfone. Eu tenho que fazer... Você quer começar, amor? Eu falo eu também. Olha que interessante. Vai. É porque depois da coreografia do Balea Bolshoi, você vai chegar com... Eu vou fazer... Batatinha quando nasce. Exato. Mas não vai estar certo. Vou fazer dança no TikTok. Entendeu? E ele vai ter feito... Não, jamais. Olha, agora... Sério. Uma coisa que eu sempre penso dentro de mim, mas que talvez eu não te fale o suficiente. Eu iria a qualquer fundo do poço só para reencontrar o Paulinho, que eu conheci aos 13 anos. Eu aceitaria qualquer dificuldade só para poder ver você ser o Paulo Muzi, que você é hoje. Para tantas pessoas que você é o Paulo Muzi, para mim, você é o meu Paulinho. E eu faria o que fosse necessário nessa vida para poder estar do seu lado. porque é melhor 15 minutos com você, que é o que a gente geralmente teve durante muito tempo, do que um final de semana inteiro com alguém que não me faria tão feliz quanto você me faz. Então, muito obrigada por isso. Viu? Arrasou. Tuxê. Fez a gente chorar aqui. Agora vem com... Alguns dos anos, eu tenho certeza. Tuxê. Agora é um nada declarar. Ele chorou, gente. Não conseguiu. Eu cheguei. Te amo. Te amo, amor. Nada declarar. Não, amor. Você tem que fazer isso aí. Olha, tem mais gente chorando aqui na sala. Não, é sério. Eu não... Eu não consigo. Porque... É uma análise muito racional que eu te falo, né? Para mim, emoção... Toda emoção é sentida. E eu acho que... Uma das coisas que você entendeu sobre mim foi isso. Eu não... Eu até não... Não interajo. Nem conecto. Porque... Tudo que é capaz de trazer emoção, é capaz de trazer sentimento. E como eu sinto muito, eu... Eu me afasto. Agora... Quando é de você, independente do que for, eu me aproximo. Eu sinto... Essa... Essa imensa vontade. De participar de você em qualquer circunstância que existe. Eu... Eu posso falar com orgulho que... Você nunca teve um pior. Até porque... Eu comparo sem dever comigo. E me culpo por isso. E é muito... Muito bom. E muito difícil também. Conviver com o seu... Sempre melhor. Porque eu vejo que é aquilo que você... Você nem se exige, sabe? Você... Você simplesmente é... As vezes dói, sabia? Meu Deus do céu. O canseiro não sofre. Foi porque o quê? Foi porque beijou o pãozinho antes. Não é verdade? É isso. É isso. Gente, foi ótimo recebê-los novamente. Muito obrigada. Espero que voltem mais vezes. É sempre um prazer. Vocês são um casal que nós admiramos muito. Nós também. É um prazer e uma honra ter vocês aqui. De verdade. A honra é nossa. De verdade. Vocês são lindos, viu? Eu adoro. Às vezes a gente assiste vocês à noite, né amor? Sim. Lá em casa. Eu falo, são lindos, não são? São muito lindos. De verdade. A gente precisa, de fato, marcar o jantar num outro dia que não é sexta-feira. Numa não sexta de namoro, a gente marca um sábado. Vocês levam um sábado livre e a gente vai. A gente marca um pódio mais cedo e já manda pro jantar. É verdade, é verdade.